Oi pessoal eu sou o Ângelo Zanquete estou aqui novamente trazendo um novo vídeo não é um vídeo novo na verdade é um vídeo que eu estou falando vou abordar novamente o assunto como que se grava o pendrive na sua mesa de som tá na sua mesa de som você que tem a mesa da tomate tanto a tyt 005 006 007 008 a 12 a 16 canais é o mesmo procedimento e é a mesma qualidade de gravação tá tem muita gente ainda me pedindo e com dúvidas sobre isso tá principalmente vocês aí que estão com dúvida prestem atenção neste vídeo é um vídeo super curtinho que aqui eu estou mostrando mais a muito profundo como é que você pode gravar o som da sua mesa no pendrive tá então vamos lá para o vídeo mas antes do vídeo eu peço para vocês deixa o like aí tá esse vale a pena deixar bastante like aí é comentem tá comente o que vocês acharam aí na qualidade sonora da gravação do pendrive que eu vou mostrar para vocês aqui tá e se você não for inscrito inscreva-se no canal que em breve eu vou sortear uma mesa aqui da tomate a tyt 007 quando eu atingir mil inscritos tá bom tá faltando um pouco espero a colaboração de todo mundo aí quem quiser participar aí é só se inscrever aí tá compartilhe esse vídeo com os amigos com um monte de gente que vale a pena que uma informação muito muito legal muita muita gente tem dúvida ainda eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando como se faz esse tipo de gravação mas ainda tem muita gente com dúvida e se vira e mexe me perguntam sobre isso tá então esse vídeo eu vou fazer novamente mostrando a fundo como é que você faz a gravação do som da sua mesa tudo que você tiver gravando na mesa no seu pendrive ok então vamos lá para o vídeo bom pessoal aqui é eu vou mostrar para vocês novamente eu já fiz um vídeo sobre isso mas estou fazendo bem rapidamente para explicar para as pessoas como é que funciona a gravação e a reprodução do pendrive aqui na mesa da tomate tyt 008 tá então aqui vocês estão vendo minha mesa agora vou pegar um pendrive aqui está o pendrive vou inserir aqui vai acender a função usb como já já apareceu aqui e ele sai tocando já o que tiver aqui no evitar gente a partir do momento que vocês fizerem isso já sai tocando no caso aqui deve ter uma música deixa eu ver então aqui vocês podem ver que já está reproduzindo uma música do pendrive aqui na mesa da tomate tá agora eu vou parar a música vou zerar aqui vou pausar aqui tá pausei e agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz para gravar o som da mesa no pendrive você vem aqui aonde tem o play tá pressiona apareceu o rec agora já está gravando tá vendo apareceu o rec e automaticamente ele já está gravando então o que eu estou falando agora com vocês aqui está sendo gravado no pendrive tá e muita gente me pergunta qual que é a qualidade do pendrive tá então gente todas as mesas que tem esta unidade aqui este módulo usb todas as mesas inclusive a da tomate eles gravam em 128 kbps é a qualidade quase mínima para você gravar mp3 tá tirar tirar o som da mesa e mp3 na qualidade de 128 kbps ainda infelizmente não apareceu nenhum fabricante nenhum fabricante que aumente a qualidade aqui de 128 para 196 que a qualidade de cd né ou até a qualidade dvd até agora não apareceu nenhum fabricante que tenha feito esse tipo de mudança aqui da qualidade de gravação do pendrive tá o som da mesa no pendrive por isso que às vezes tem incompatibilidade de pendrive tem gente que coloca o pendrive lá fala que já gravou botou para gravar lá meia hora só gravou dez minutos então geralmente é por isso que dá essa incompatibilidade aí por causa da baixa qualidade que a qualidade não é a mínima mas é a quase a mínima né de de gravação de mp3 com 128 kbps infelizmente ainda não tem nenhum fabricante de mesa que se propôs a fazer esse tipo de mudança mudar a qualidade para cd ou dvd porque aí ficaria excelente então esse som agora que você vai passar a ouvir aqui é vai ser o som isso que eu estou falando com vocês vai ser o som gravado do pendrive ok deixa eu dar o pause aqui ok de o pause e agora eu vou mostrar o som da gravação do pendrive tá bom então agora a gente eu vou mostrar pra vocês o som que eu acabei de gravar no pendrive agora eu vou reproduzir então tudo que você for reproduzir aqui de pendrive músico que eu falo você reproduzir nesse canal aqui tá bom nesse canal 7 e 8 que é este canal estéreo aqui tá só que o botãozinho tem que estar para cima onde está escrito USB se estiver aqui para baixo não vai sair nada apenas vai sair o que estiver espetado aqui na linha normal tá então você deixa o botão para cima onde está USB e a partir daí você pode usar aqui então eu vou usar agora eu vou soltar a gravação como vocês podem perceber não tem equalização tá tudo flat tá tá tudo flat aqui então eu vou soltar a gravação a partir de agora então o que eu estou falando agora com vocês aqui está sendo gravado no pendrive tá e muita gente me pergunta qual que é a qualidade do pendrive tá então gente todas as mesas que tem esta unidade aqui este módulo USB todas as mesas inclusive a da tomate eles gravam em 128 kbps é a qualidade quase mínima para você gravar MP3 tá é tirar o som da mesa e MP3 na qualidade de 128 kbps ainda infelizmente não apareceu nenhum fabricante nenhum que aumente a qualidade aqui de 128 para 196 que é a qualidade de CD né ou até a qualidade de DVD até agora não apareceu nenhum fabricante que então vocês podem perceber aí como vocês perceberam o som do pendrive tá gravado aí deixa eu pausar aqui gravado aí em 128 kbps tá grava legal tá gente é aceitável não é uma qualidade assim ó perfeita mas é uma qualidade aceitável como vocês puderam sentir aí e ouvir aí tá então é esta é a qualidade de gravação tá e reprodução tá então é tudo que você colocar aqui no pendrive você pode reproduzir ou fazer a gravação do som que está saindo da mesa direto no pendrive tá não precisa nem passar pelo computador é só você ligar a mesa e colocar o pendrive aqui e ligar o microfone e sair falando e sair gravando ali tá não precisa de usar esse computador para você fazer esse tipo de coisa então é uma é um recurso legal só que eu acho que é um recurso que deveria as as fabricantes aí deveria dar um pouquinho mais de atenção para esse recurso aumentar a qualidade de gravação que aí ia ficar show de bola tá bom então é isso pessoal espero que as dúvidas tenham sido sanadas mesmo tá espero que vocês tenham entendido como é que se faz a gravação do pendrive e uma mesa de som tá não só nessa da tomate como em várias outras mesas tá que tem este dispositivo de pendrive aí que você pode reproduzir o pendrive e pode gravar o pendrive também tá gravar tudo no pendrive espero que vocês tenham realmente entendido compartilhem esse vídeo que é muito importante tá fazer essa notícia andar que tem muita gente ainda com dúvidas a respeito desse assunto eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal estou fazendo estou voltando novamente com esse vídeo e espero que desta vez vocês tenham realmente entendido e compreendido e sentido aí é a qualidade de gravação do pendrive nesta mesa de som não só nesta mesa como em outras que são é tudo igual tá é a gravação é tudo em 128 kbps não tem gravação não tem mesa que grave com uma qualidade melhor tá em mp3 todas as mesas são iguais tá bom então espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixe mais uma vez o like que é muito importante tá comente aí que vocês acharam da explicação e do som tá que vocês sentiram aqui na gravação do vídeo e se não for inscrito inscreva-se tá participar do sorteio que em breve eu vou fazer um sorteio aqui e mais uma vez eu agradeço a visualização eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo